Palavras com C-cidilha Ca-ça-ro-la Caçarola Vamos conhecer este sinal? O C-cidilha só aparece com as vogais A, O ou U Sa-so-su O C-cidilha nunca inicia uma palavra Porque ele não é uma letra Isso mesmo! O C-cidilha é um sinal diacrítico Como os acentos gráficos e o til Após o C-cidilha nunca se usa consoante Apenas as vogais A, O e U Caça Poço Açúcar Alça Lição Aço Cação Açude Conceição tirou água do poço Podemos perceber que o C-cidilha tem o som de SS Vamos mostrar algumas regras básicas para usar o C-cidilha Palavras de origem africana, indígena e árabe usa-se C-cidilha Palavras da mesma família que terminam com C ou C-cidilha Palavras de origem africana, indígena e árabe usa-se C-cidilha Almoço Almoçar Almoçar Almocei Almoçando Almoçamos Todas com C ou C-cidilha Moço Almoçando 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 Todas com C ou C-cidilha Moço Mocinha Mocidade Moça Remoçar Todas com C ou C cedilha Doçura Doce Adoçar Adoçante Adoçado Todas com C ou C cedilha Curiosidades Existem palavras que são escritas com C cedilha e com S e S Mas elas têm significados diferentes Caçar 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 Seção Seção O gato vive a caçar os ratos Caçar no sentido de procurar Deveriam Seção no sentido de reunião Audiência Apressar 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 Passo 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 Eu não queria tomar chuva Não queria tomar chuva No sentido de andar mais rápido O Passo 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 no sentido de palácio Eu passo sempre na frente da lavanderia onde passo roupas Passo no sentido de fazer um trajeto andar na frente da lavanderia e passar roupas no sentido de desamassar as roupas Por hoje é só Obrigada por assistir E aí E aí E aí E aí E aí E aí